Deixa eu dizer o que penso nessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso nessa vida Preciso de mais desabafar Eu já falei que tem um mal pra dizer, ele disse Que falador passa mal e você me disse Que cada um vai colher o que plantou Porque raiz sem alma, como o Flip falou